A Palavra. O que dizer sobre a Palavra? Quando a Palavra nasce em nós, a Palavra nos transforma. Quando a Palavra se revela a nós, a Palavra nos acende. E quando a Palavra é proclamada, a Palavra quebra cadeias. A Palavra é a raiz de tudo. A Palavra definiu todas as palavras. E se expandirmos nosso entendimento, a Palavra se manifesta em três formas. E nada melhor que começarmos do início. Certo? No princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. A fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Logos estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dEle. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas sim, da vontade de Deus. A palavra não apenas esteve entre nós. Mas a palavra... Rema! A palavra se revelou e ainda se revela a nós.